Prepara o passaporte, que o Lion tá na liberta É mais um em nome de Lion Hits, receba! A confinação já começou, a dança topa com O tricolor, o tricolor! Somos tricolor de aço Pra jogar liberta tem que tá classificado Chora se acabou, respeito maior do estado Castelando é dominado, todo pelo lá em uma TV já triunfado Aqui é leão, rojona, chora, rico, fraco Mas vai dar desligado, a TV já deu um papo Aqui é leão, castelando é dominado Todo pelo lá em uma TV já deu um papo Aqui é leão de aço Não se deixe abandonar Nem estarei aqui, me dando contigo Eu respiro suas cores O tricolor, o tricolor, o tricolor, o tricolor Agora o castelando é dominado Bora leão, hoje louca no rádio Canta vibrar com a turma e o bombado Sem demonstrar o cansaço Somos tricolor de aço Pra jogar liberta tem que tá classificado Chora se acabou, respeito maior do estado Castelando é dominado Todo pelo lá em uma TV já deu um papo Aqui é leão, rojona, chora, rico, fraco Mas vai dar desligado, a TV já deu um papo Aqui é leão, o castelando é dominado Todo pelo lá em uma TV já deu um papo Aqui é leão de aço Ooooooooh Ooooooooh